vai ter a moto lá e o cabelo tudo um grau por algum motivo todo o personagem de jogo de luta agora no modo que a pouco vai chegar uma moto pra mim e sei lá uma moto e uma moto é um carro de uma moto já tinha um carro no jogo de luta ou agora o jovem místico o rock aqui que faz o reset zinho também com o bolinho o dano coisa para trás para a vantagem da vida mas é o povo né então def 2 não quer dizer que você está na vantagem é um lugar e a gente também no caso do rei de arte do povo você faz o perigo olha olha o dano não serve igual tipo igual tá vendo portais polícia volta da vantagem as a bota vamos pensar que oいて ativa quando o que é esse modo Boa sorte, galera. Defenda aí. Toma um steep damage, otário. Um nego carinho, mano. Com três opções do sucão, hein? Tereck. Ou, faz o launcher agora e o jovem mist. Nossa, eu coloquei essa música nesse cenário. Você tirou o Infinite Azure. Eu tirei. Como pôde. Que bom que você deu bando esses Summons aí. Ficar tirando a música do Infinite Azure. Mas essa música é boa. Oh! Olha o dano disso, gente! Ei! Não, nem dano. Os caras estão fazendo briga de DPS, né? Quem bate mais. Exato. Tentou fazer aquele... Ele simplesmente está fazendo um golpe como se o golpe... Que negócio, né? Pode ser o arco de protagonista agora, né? É, pode ser o arco de protagonista agora, né? Do além ou... Um jovem com poder de amizade. O poder de amizade aí. Um jovem místico. Exato. Oh! Oh! Alright! itchy shapes... Um..., Tem inquisid a fome cada vez. Não se deve ter um terceiro hit, porque é a tradição... Ah... AirPods aqui, o Power de DPS, um, a porta folлей. Ahn! Tá na parede! Fez trem inteira... Ahn, não! Tinha pegou antes ali! Não deu para fazer oaces, mas conseguiu arrumar! Um a zero. Mas ali excuse... o talento pegando aí frente três sem querer na emoção pode ser legal ali em linha da maldade vou só fazendo o colônia só abusando assim antigamente era só abaixar o terceiro hit hoje em dia tem isso aqui é ver né os poucos ali os detalhes mas a plantar espert faz no pé na parede sabe né já sabemos e infelizmente ela é diferenciado o golpe ou mais satisfe 2 os poucos ali consegue ver o mais o talha não tá conseguindo fazer os confirmes do brian o qual o suco é mais forte sim tentaram fazer a abertura do teken 6 não deu certo ali deu um mistime e o brian sofreu diana viu que o fulano tá preparado para essa o brian sofreu diana se eu não me engano ela põe o deficiante então é bem importante você sabia que o povo é grande ele vai ajudou Os caras me cloridam, mas eu faço só pra irritar, né? Ó o bafinho. Ai, eu pego! O bafinho que não garante lá, turno 8. Nossa, escovou o dente. Ela comeu o peixe. Ela comeu o peixe. Como assim? Não quer dizer que varia o frame de acordo com o rango ali? Sim. O peixe dói menos. Próxima combina vai ser bolada aí, Nina. Tá precisando do buff. É. Bolou na maldade o Paul ali agora. Punch leve. Passou das coisas abanitas ali, mas a parede tá ajudando. Sem punch de novo. Nossa, cancelou na maldade. OU! D-Drive. Minha vez? Nossa vez? Socão de novo, talvez? Enquanto nada. Ele tá fazendo, forçando, forçando o jovem Mystic. Ele tá fazendo na maldade. Mas qualquer coisa da Nina aí, um launcher aí, pode. Não ifa. O Jeff aí cantou a pedra. Exato. Detalhe, ele fez você em dois, eu acho que isso é errado. Tem que fazer o solpão. Faz como? Ai, 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 ai. Counter hit. A parede salvou, mas não juntou muita coisa. E faz três letras douradas. Três letras douradas. Gacha. Que moleque. Gacha. Será que o Tales Boys vai encarnar ali o Ni? E ganhar quatro? Jimmy J-Boy. Igual o Ni lá no Gamers 8 lá, que começou, só tinha ele vivo no time do Japão lá, ele começou a ganhar um atrás do outro. Como é que é o negócio? Acho que você não acompanhou, teve um torneio de seleções. Não, 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 o Ni tava no time da Coreia, né? Ah, é, Coreia, perdão. Não, beleza. Só pra garantir. Mais de 20 horas acordado aí, é isso. Dá 30 horas acordado. 33 de live. É, isso, 33 de live aí, difícil, né? Tem saco. Depois fala aqui, eu sou o cara do café, né? Mas o Ni aí tava... Eita, eu não... Ow! Ele acha que o Folon ia apertar, né? Ali é ser isso, você é punível aí, não? Era punível ali, mas não assim. Gerafra pegava. Boa coisa, eu já pegava. Ow, nice. Acabou dropando o combo. Desce, desce, não desceu. Não, não puniu. Tá jogadinha. Escutou, missão. Ver que tá ali. Ah, é do lado. É do combo. Ow! Não pegou parede. Parede pôr igual a morte. Nem precisou quebrar o chão. Vamos usar parede vertical. Isso aqui seria no horizontal. Não pegou os samas. Ow, tomou a intenção. Esse B2 ali pra sair, que ele suei, maroto. Tô nas costas. Ai, 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 ai. Só vai doer. Ah, descemos. Prejuízo histórico. Ficou carregado. Olha essa movimentação do Paul. E o Fizz Pacto mesmo. Não sai da sala. Fica aí. Faz 4x0 e manda o time jovem boy pra losers. Vocês que vão pra losers. E até a próxima. Ficou. E?